aí tem essa técnica que eu falei que é uma técnica avançada de reasoning pra LLM utilizando chain of thought, step by step rationalization e tree of thoughts cot, star e touch e explicando do que se trata eu fiz só em inglês, acabei não fazendo em português esse texto ele é mais abrangente serve pra todos os públicos aí traduzir é rápido então explicando o que são essas coisas exemplos de onde você aplica o que faz o chain of thought, o que faz o star o que faz o touch e depois dar um exemplo de integrando os três em um prompt só, num sistema então por exemplo, qual a melhor maneira de otimizar a eficiência energética de um prédio comercial aí utilizando as três técnicas aí eu dou um exemplo de prompt geral aqui, de um prompt de sistema geral pra você preparar o seu próprio LLM, por exemplo você cria o seu próprio LLM e coloca tanto no cloud quanto no chat GPT você pode criar o seu chat GPT né, lá no GPT e colocar um prompt de sistema então tem aqui um modelo de um pronto funciona bem pra melhorar a resposta e aí eu recomendo né, o pessoal lá no chat lá no Discord comparou a diferença da mesma pergunta utilizando esse framework aqui pra ele pensar mais antes de responder racionalizar melhor antes de responder e a normal sem brincadeira essas respostas aqui são muito melhores muito melhores muito melhores e é o tipo de coisa que eu explorei bastante no Gerrard tá então o Gerrard ele é inteligente então tá aqui um pedacinho da parte interna do Gerrard pra vocês que depois de atualizar bastante depois de fazer isso funcionar bastante e tal é fazer fine turning customizar acertar corrigir e ir melhorando é isso é parte é uma parte do de como o Gerrard trabalha mas é uma parte muito importante de como o Gerrard trabalha então se vocês acham que o Gerrard responde bem as questões e ele faz uma boa interpretação que parece que ele tá pensando que ele conecta uma coisa na outra né antes de fazer a resposta é por causa disso tá o Chain of Thought ele quebra o problema em diversas partes aí ele tenta justificar a decisão de cada uma das partes ele explora a melhor solução e aí ele converge pra solução mais promissora tá e aí ele simula um aprendizado como se ele refletisse sobre aquilo aprendesse sobre aquilo pra poder dar a resposta tá e ele continua monitorando o processo todo o tempo todo então com isso o Gerrard ele por isso que ele responde tão bem as coisas quando pede pra ele que não tô com problema na máquina que ele faz a interpretação porque o que eu peço pra ele ele pega o conteúdo quebra em partes aí todas essas partes que ele quebrou ele justifica ele mesmo ele racionaliza raciocina sobre cada pedaço justifica ele explora diversas soluções diferentes ao mesmo tempo em paralelo tá aí ele tenta convergir pra mais promissora simula como se fosse um aprendizado pra tomada de decisão e aí expõe pra vocês por isso que esse é um dos motivos do Gerrard parecer tão inteligente tá é um dos motivos então isso aqui foi bastante testado antes de eu trazer aqui e publicar eu publiquei lá no Discord e publiquei o artigo aqui pra vocês tá isso aqui já tá rodando no Gerrard é muito legal tá eu não gosto de assumir que o Bote pensa é tudo algoritmo então DMHV é uma forma de simular o pensamento é tudo algoritmo né mas é uma forma de fazer o Bote simular o pensamento através de técnicas então isso é algoritmo né um prompt de sistema é algoritmo então esse algoritmo faz com que são comandos pra LLM fazer encontrar a melhor solução de uma maneira muito parecida com o que a gente faz no dia a dia né a gente quebra a gente tem a gente não tenta resolver a pizza inteira a gente vai numa fatia da pizza primeiro né e aí a gente tem que racionalizar e falar por que que eu tô fazendo isso por que que por que que esse pedaço da pizza é importante né explora outras soluções encontre dessas soluções você escolhe a mais promissora né e coloca adaptive learning né reflete sobre a decisão e continua monitorando esse processo é algoritmo mas é algoritmo pra simular a forma como o humano pensa então embora o porque o LLM como que funciona esses modelos né o LLM é um banco de dados onde o cara coloca a questão basicamente vai eu falar bem por cima uma questão o dataset né montando é a questão e a resposta 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 quando ele coloca o machine learning pra estudar isso ele fica conectando essas coisas todas e coisas parecidas e tal então quando você faz uma pergunta que tem as coisas que tava lá dentro do dataset ele tenta montar fazer esse geograu da melhor maneira possível e aqui eu tô reforçando isso na hora dele expor o resultado coloca um passo a mais de processamento digamos assim né pra ele pensar um pouco mais pro algoritmo pensar um pouco mais escolher estatisticamente as melhores dentre todas as soluções ao invés de ele tomar uma decisão baseada em uma solução que veio pra ele não quebra em várias partes trabalha com várias vários problemas ao mesmo tempo explora múltiplas soluções e converge pra solução mais promissora dentro daquilo que ele foi questionado e aí cara isso aqui muda como o LLM responde funciona no funciona no no Lhama funcionou no Cloud funcionou no Mistral funcionou no Gema funciona no chat GPT né então ele serve pra qualquer um pra qualquer um onde você colocar isso aqui cara olha vou te falar pra código pra ele analisar o código ver uma resposta de uma análise de código com e sem esse framework compara compara tira suas próprias conclusões então é bom de qualquer maneira isso aqui é parte do Gerard é uma parte importante da forma como o Gerard interpreta as questões pra passar pra gente as respostas tem outras coisas também o Gerard é bem mais complexo que isso mas essa é uma parte muito importante utilizando técnicas e processos que estão descritos em papers tem paper da IBM explicando o que é o Chain of Thoughts tem aqui do Deepgram tem como fazer prompts utilizando o Chain of Thoughts só que só ele sozinho pra mim não é suficiente eu também utilizei no mesmo framework Star e Tree of Thoughts tá então não é uma um só já é muito bom agora utilizando três técnicas distintas juntas transforma o tipo de resposta que a que o LLM que é inteligência artificial vai te dar então vale a pena aplicar vale a pena testar e eu recomendo recomendo que vocês usem tá inclusive do Google um dos papers aqui que fala de Advanced Reasoning Reasoning do via Chain of Thoughts então é Chain of Thoughts com Advanced Reasoning que é o Star esse paper aqui é do Google cara é um paper do Google esses caras aqui eles publicaram o paper que tá em algum lugar aqui é um paper paper e são pesquisadores do Google aí eles publicaram aqui o documento de como que isso funciona né por exemplo ao invés por exemplo no prompt normal que você pedir pra ele fazer ó Roger tem cinco bolas de tênis ele compra duas mais duas latinhas de bola né cada cada latinha tem três bolas de tênis quantas bolas ele tem no total né aí a resposta é onze aí a cafeteria tem vinte e três maçãs se eles usam vinte pra fazer o almoço e compram mais seis quantas maçãs eles tem vinte e sete direto né e aqui ela já errou se você usa chain of thought na hora de fazer o prompt você vai falar é utilizando né no prompt pra ele dar a resposta quando você faz a pergunta do Roger tem cinco bolas de tênis tal vai fazer só Roger começou com cinco bolas duas latas de três bolas cada tem seis bolas então cinco mais seis é onze a resposta é onze então ao invés dele tentar responder diretamente ele vai encadear os pensamentos pra tentar te dar a resposta então ele quebra esse a pergunta ele quebra a questão que ele tá resolvendo em partes e vai respondendo cada parte de maneira progressiva e é o que acontece aqui no caso da cafeteria que aqui ele errou ele falou a cafeteria começou com vinte e três maçãs eles usaram vinte pra fazer o almoço então vinte e três menos vinte e três eles compraram mais seis então três mais seis igual a nove a resposta é nove legal né isso aqui né que é muito legal eu vou eu vou eu vou fazer sim MMZ eu pretendo eu pretendo fazer uma nova edição do livro e continuar a história assim com os avanços né aplicando esses avanços aí no Gerard isso aqui deu um pulo na forma como o Gerard é interpreta e o pior que vai ser agora vai ser engraçado eu fazer o livro falando com ele né antes eu tava escrevendo agora eu posso até falar com ele pra dar a quantidade no livro vai ser uma palhaçada isso aqui porque eu já tretava com esse bote fazendo livro escrito que eu xingava ele e aí os caras começam a explicar né essa racionalização aritmética quebrando por partes aí ele pega a parte de common sense né por exemplo tem várias técnicas diferentes né até entendimento de esportes de datas né por exemplo utilizando esse chain of thoughts concerto o concerto o show foi agendado pro dia 6 do 1 de 1943 mas foi atrasado postergado um by one day to today pra hoje qual é o dia 10 dias atrás no formato tal aí ele começa a fazer a conta todinha ele faz a conta na resposta ele vai progressivamente apresentando a resposta lembra quando o professor falava pra gente não adianta só colocar o resultado eu quero ver o raciocínio é isso é basicamente isso você tá pedindo pra LLM fazer o que o seu professor falava pra você nas aulas de matemática eu não quero ver o resultado não adianta colocar só o resultado eu quero ver o raciocínio por trás e é isso que a que essa técnica que eu apliquei com o Gerard agora ela 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 vem pensando mais antes de aplicar a resposta né meu professor falava isso né dmhv quem nunca quem nunca ainda mais depois das calculadoras das 48g na vida da vida né o professor falou mano que que mané pôr a resposta eu quero ver o cálculo eu quero ver o raciocínio né e é isso que essas técnicas aqui todas elas fazem tá então isso aqui como eu disse eu não apliquei só uma aplica COT aplica STAR e aplica TOT as 3 olha lá o dmhv eu fazia os cálculos no que só eu mostrava a fórmula pra ele então normal é normal é normal isso é num passado antigo né